3, 2, 1, gravando! Vou falar agora sobre Alexandro no São Paulo. Deu uma grande esfriada. E vou falar também sobre Michael. Michael está indo embora do Rilau, hein? Será que vai jogar aqui no futebol paulista? Será que o Corinthians está de olho? Vou trazer esses detalhes pra vocês. Bom, o Alexandro, né, a gente sabe, tem noticiado aqui que o São Paulo já teve mais de uma conversa com o lateral que agora está livre no mercado depois de não renovar o seu contrato com a Juventus da Itália ainda não decidiu se vai voltar ao Brasil, né? Então o São Paulo tem essa informação. O São Paulo já apresentou a ele o projeto, o que pensa pro jogador, aquela coisa toda. E o Alexandro ficou de dar uma resposta pro São Paulo se voltar ao futebol brasileiro. Abre negociações. Porém, eu conversei com uma fonte do São Paulo que me disse assim, que o Alexandro perdeu muita força dentro do clube. Porque o São Paulo tá olhando o mercado e o Alexandro acabou perdendo força. Por quê? Porque o clube entende que o Alexandro, se quisesse, já teria dado o ar da graça, já teria conversado com o São Paulo. E nas conversas, que foram conversas preliminares à resposta deles, se vem ou não pro Brasil, o São Paulo entendeu que os valores estão um pouco altos de salário, né? Teria que gastar com uma luva, uma premiação pro jogador e o salário mensal seria um salário que hoje não está no teto do tricolor paulista. Não está na realidade hoje que é o São Paulo. Dentro dos maiores salários do elenco, né? Você teria uma crescita muito grande. Você ficaria muito acima do teto. Então, o São Paulo entende que hoje tá muito fria a negociação, a situação, como vocês queiram chamar, o interesse no Alexandro. Então, o São Paulo observa mercado, observa outras opções pra lateral esquerda e entende que o Alexandro hoje está longe dos planos, está longe daquela conversa inicial que o São Paulo tinha a expectativa de conseguir convencer o jogador a abrir negociações e tal e chegar num denominador comum. Então, o Alexandro, que durante muito tempo o próprio presidente falou, o Belmonte falou, todos os diretores que dão entrevista falam de esperar, ah, vamos aguardar, ver o que ele vai decidir. E hoje, internamente, no São Paulo, essa situação é uma situação muito, mas muito distante. Enquanto isso, tem o Wellington, né? Que é lateral esquerdo, que tá jogando bem, inclusive. Tem se dedicado, mesmo já tendo assinado um pré-contrato com o Southampton da Inglaterra. E o Southampton tentou tirar o Wellington agora, mas a oferta foi considerada muito baixa, dois milhões e meio de reais. É algo que realmente chega a ser até ridículo pensar tirar o jogador que é titular do time de São Paulo hoje, com compensação financeira essa muito abaixo. Certo? Deixa agora eu falar de Michael. Michael está pra rescindir contrato com o Al-Rilau. A questão toda é que o número de estrangeiros lá, né, é grande. E aí o Al-Rilau, do Jorge Jesus, tem como intenção já inscrever o Neymar, né? Porque o Neymar foi retirado da lista de inscritos, né? Dessa lista de inscritos. Porque machucou muito tempo e tal. Até na época teve um rumor de que ele poderia estar rescindindo o contrato, mas não. Apenas saiu da lista. Agora ele precisa voltar da lista porque ele está se recuperando. Já está treinando mais forte e tal. Em breve o Neymar vai voltar aos gramados. É uma lesão muito séria que ele teve, passou por cirurgia e tudo mais. Então você precisa ter um espaço ali entre os estrangeiros para poder escrever o Neymar, que é a grande contratação do Al-Rilau. E aí o Michael acaba sendo liberado. Então a ideia é, de repente, uma rescisão de contrato e não uma negociação, uma venda, né, do Michael. Então são situações que estão sendo estudadas, mas o fato é que o Michael não deve continuar lá no Al-Rilau. E aí existe o interesse do Corinthians, né? O Corinthians já não é de hoje que tem interesse no Michael, né? Já não é de hoje. Essa situação de bater na porta vem antes dessa gestão agora do Augusto Melo, né? Quando o presidente era o Duílio, houve uma conversa nesse sentido. E agora o Corinthians vai a cargo, porque assim, o jogador ficando livre ou sendo negociável, né? Um jogador negociável, não estando lá, fica mais fácil de você abrir uma conversa. Então o Corinthians vai tentar viabilizar essa contratação, assim como está tentando também viabilizar outras contratações. Gonzalo Plata, que é um jogador que está no Catar, e propriamente o Coediar. Coediar é um jogador que, inclusive, o técnico Ramon Dias gosta muito e gostaria de contar com esse atleta, né? Então é uma situação aí que o Corinthians está vendo, né? São jogadores de ataque, de beirada, e também o volante, e além do lateral esquerdo. Assim como o São Paulo, o Corinthians também está de olho no lateral esquerdo. Beleza? Tamo junto, é nóis. Não esquece de se inscrever no canal, hein, galera?